Saudações Nação Encarnada, você está no canal Notícias do Benfica. Antes das informações de hoje, já pedimos-lhe que contribua connosco deixando seu like no vídeo, e se ainda não é inscrito, subscreva o canal e ligue as notificações para receber os próximos vídeos. Entendido isso, agora vamos ao que interessa. O Benfica colocou mais um jogador do seu plantel na lista de dispensas para a janela de transferências, e dessa vez, o nome em destaque é o do avançado Gonçalo Ramos, que inclusive, já tem vários emblemas desejosos pelo atleta. A informação é do site SAP Desporto. Gonçalo Ramos, que não se encaixou no modelo de jogo do novo técnico, o alemão Roger Schmidt, pode render ao Benfica um elevado encaixe financeiro, uma vez que vários clubes estão no encalço dos jogadores, e isso acabou por aumentar ainda mais o valor do avançado. Noticiou-se que o clube de Lisboa já teria recusado uma oferta no valor de 30 milhões de euros por Gonçalo Ramos. A proposta foi oferecida pelo Borussia Dortmund, que ficou sem Erling Haaland, vendido ao Manchester City nesta janela de transferência. A SAD benfiquista pretende, porém, arrecadar algo em torno de 40 milhões de euros com a venda de Ramos. Emblemas como Newcastle, Bayern de Munique, Nottingham Forest, além do Dortmund, estariam interessados no futebolista. No entanto, os encarnados não cedem perante a pressão nas negociações. O jovem avançado português de 20 anos tem contrato com o Benfica que prolonga-se até 2024 e uma cláusula de rescisão de contrato a rondar os 120 milhões de euros. Na última época, Ramos anotou 8 golos e 2 assistências, em 46 vezes que esteve no relevado de águia ao peito. É isso por enquanto. Diga-nos benfiquistas que acham de Gonçalo Ramos ser dispensado do Benfica. Compartilhe sua opinião deixando um comentário abaixo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like amigo no vídeo e subscrever o canal para não perder nada do que publiquemos aqui. Agradecemos por estarem connosco e até ao próximo vídeo.